Simplesmente a experiência mais absurdamente megalomaníaca que a gente já fez no Manual do Mundo. Não tô falando desse vídeo aqui, não. É o vídeo que vai no ar daqui uma semana. Na quinta-feira, dia vinte e um, é uma experiência que a gente fez num estádio tentando bater um recorde mundial. Se a gente conseguiu bater ou não, cê vai ver na quinta. Na terça-feira sai o trailer pra ter um gostinho, fechou? Fica esperto. Hoje vou mostrar pra vocês como fazer em casa, de um jeito muito fácil aquela cera e o carimbo que eram usados antigamente pra selar cartas. Na verdade são usados até hoje, mas antigamente eles tinham uma função muito importante. Primeiro, eles conseguiam identificar o remetente da carta, então se você era uma família nobre, você mandava cunhar um carimbo, então você fazia uma espécie de uma moeda, né? Um carimbo de metal com o brasão da sua família e quando você ia mandar uma correspondência muito importante que não poderia ser violada e que a pessoa que recebesse tinha que ter certeza absoluta que foi você mesmo que mandou, você jogava uma cera em cima do envelope na hora de fechar e carimbava com aquele carimbo especial e quem recebesse a carta falava, nossa, essa carta veio do Duque Iberê Tenório, o brasão dele está aqui e não tá violado. Então tinha duas funções, a primeira é identificar a pessoa que mandou e a segunda era mostrar que a carta não foi violada, que os segredos que a carta transportava ainda estavam guardados. Olha uma coisa que eu esqueci de falar, o nome certo desse carimbo é cinete e por extensão a cera marcada com carimbo também é chamada de cinete. Outro nome que se dava antigamente pra isso é sigilo. Então, quando a gente abre esse envelope, a gente tá quebrando o sigilo. Uma curiosidade interessante sobre isso é que existem anéis que tem essa marquinha de carimbo aí que servia antigamente pra marcar as cartas e o Papa usa um anel desse tipo, é o anel do pescador, essa imagem que tá do lado aí e servia antigamente pro Papa poder marcar as cartas papais. Lógico que hoje é muito mais fácil você mandar cunhar o seu nome aí num carimbo moeda, então como identificação não é muito útil, mas como estilo e como lacre ainda é bem bacana. E tranquiliza o seu coração aí porque as coisas são bem simples, tá? Pra fazer a cera, o que que eu vou usar? Vou usar um bastão de cola quente, não precisa da pistola de cola quente, tá? Só o bastão. Se você tem uma ideia, um bastão desse custa um real, se te cobrarem dois reais eu acho que já tá caro demais. Esse aqui é o bastão grande ainda, pequenininho, deve ser mais barato. Você vai precisar também de giz de cera da cor que você quiser fazer o selo. A gente vai misturar os dois depois, você vai ver como acontece. Pra esquentar a mistura, a gente vai precisar de uma vela. Eu sei que todo mundo vai fazer isso aqui dentro de casa, tá? Então, toma bastante cuidado com vela, se você for criança, peça ajuda a um adulto, porque vela pode tacar fogo na sua casa. Então, faça isso num lugar seguro, que não seja perto de um monte de papel, nem nada de toalha, essas coisas que pegam fogo, fechou? E você vai precisar também pra fazer um carimbo de uma cenoura, pra fazer um carimbo cenoura, carimbo, cenoura e de um estilete. Sim, eu vou fazer o carimbo de cenoura. Eu fiquei pensando no que que a gente podia fazer, né? Se de repente usar uma moeda e tal, mas meu, o legal é você colocar as suas iniciais no carimbo. Então, vamos fazer com uma cenoura, assim, eu já testei, deu bem certo. De preferência, uma cenoura que não seja muito grossa, porque o diâmetro da cenoura vai ser o diâmetro do seu carimbo. Você pode até diminuir um pouco o diâmetro, mas dá muito trabalho. Eu arrumei essa cenoura orgânica aqui de piedade, é com ela que eu vou fazer. Primeiro passo vai ser a gente picar um pouco de cola quente e picar também um pouco de giz de cera. Quanto mais fininho você picar, melhor vai ficar. A proporção vai ser de mais ou menos um pra um. A gente tem que ter material suficiente pra encher uma colher. E hoje eu vou fazer as imagens com essa camerinha querida aqui, porque eu não tava muito feliz com as imagens do celular, eu acho que vai ficar mais legal. Tô usando alicate, mas dá pra fazer com tesoura, tá? Só não vai me cortar o dedo. Eu tô quase cortando aqui, porque eu tô falando com você e cortou ao mesmo tempo, que eu não deveria fazer, né? A cor eu acho que vou fazer aquele vermelhão, com aquela cara antiga, né? Antigamente eles usavam um corante que era sulfeto de mercúrio, ou seja, mercúrio com enxofre. Você deve imaginar que é uma coisa meio tóxica, né? Então, não se usa muito mais esse tipo de coisa como corante hoje em dia. Mari reclama que eu guardo essas embalagens velha, mas olha só, tô usando uma tampinha de azeitona aqui, depois a gente vai usar um pote de papinha de bebê. Como é que a gente vai derreter essa bagaça agora de um jeito seguro e que seja fácil de jogar em cima da caixa depois, que não deu no trabalho, que deu fazer em casa, etc. Bom, eu testei usando uma colher, é legal você pegar uma colher que seja bem funda, tá? E eu acho que dá pra usar a colher depois, não tem muito problema, se você esquentar a colher, você consegue tirar toda a cera que vai ficar aqui, ela fica limpinha de volta, aqui eu testei e deu pra usar de novo. E a gente precisa de alguma coisa pra segurar a colher na posição exatamente horizontal, porque quando você colocar os ingredientes aqui, eles vão derreter e a colher não pode tá torta, senão escorre tudo e cai. Então, o que que eu pensei que a gente podia fazer? Pegar algum pote pesado, eu peguei esse aqui de papinha de nenê, que tem bastante aqui em casa ultimamente. Pra segurar a colher, eu fiz um U de arame e esse U eu vou prender de ponta cabeça aqui no potinho, olha só. Vou cortar um pedaço de fita isolante e não precisa ser necessariamente isolante, pode ser qualquer fita adesiva. Aí eu prendo o U aqui, deixo uma parte pra cima e vamos fazer um teste pra ver se a colher ficou exatamente na horizontal. Vou fazer o seguinte, é prender a ponta da colher aqui, ó, a colher vai ficar sustentada desse jeito. Olha só que legal, a gente consegue colocar coisas aqui na colher sem que elas caiam, porque a colher não tá torta. Embaixo da colher, como você deve ter imaginado, vai a vela. Não é muito bom que a gente coloque a vela direto em cima da mesa, assim, porque primeiro que é perigoso queimar a mesa, no caso a mesa de madeira é muito difícil de queimar com a vela. É, seria muito mais perigoso se fosse uma toalha, mas ainda assim eu posso derrubar a parafina na mesa e aí eu vou ter uma DR com a Mara depois, vai ser meio complexo. Melhor a gente colocar alguma coisa pra potreger embaixo. Pra potreger não, né? Pra proteger. Pra proteger, pra proteger, pra proteger, pra proteger. Fala várias vezes, duvido. O que que eu pego aqui, hein? Vamos ver. Esse pires, acho que é uma boa ideia. Olha só que lindezinha. Agora eu vou colocar aqui em cima os ingredientes. Essa proporção de meio a meio é mais ou menos, tá? Não tem muita importância, não. Se você colocar muita cola quente, ele fica muito emborrachado e a cor não fica tão bonita. Se você colocar muito giz, fica muito quebradiço, o que não é bom também. O ideal é que fique um pouco quebradiço. Na hora da pessoa abrir a carta, ela consiga abrir, porque se for só cola quente, ela não vai conseguir abrir, mas ao mesmo tempo não fica quebradiço demais, não vai quebrar durante o transporte. Bora acender esse fogo. Tem que ser fora do... Essa velhinha é extremamente fraca, mas isso é bom também, porque fica muito mais seguro. Outra coisa bacana que isso aqui é seguro, é que o líquido que se forma ali, ele é muito viscoso. Então, aqui a gente vai derreter a cola quente e o giz de cera, eles se misturam super bem, eles não se misturam com água, mas entre eles, eles se misturam bem. Isso é muito importante pro nosso carimbo de cenoura, porque enquanto derrete aqui, a gente vai fazer o carimbo. Na real, já começou a derreter no cantinho aqui, deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? O legal é você ter também alguma coisa pra poder mexer ali, é, um pauzinho, um palito de sorvete, algum palito de churrasco que nem esse aqui, pra não botar mão no negócio, né? Vamos fazer o nosso carimbo. Como é que se faz esse carimbo? Eu vou primeiro cortar a cenoura aqui, aí vamos cortar bem a noventa graus e sem deixar dentes. Você tem que cortar com alguma coisa lisa, tá? Por isso eu vou usar o estilete e também eu não posso cortar e parar no meio e depois continuar, porque senão ia ficar um dente feio no meu carimbo. Então tá aqui, uma superfície extremamente lisa e aqui eu entalho o que eu quiser. Eu vou tentar entalhar as minhas iniciais aqui, tá? Vamos ver o que que sai. Bom, não é fácil entalhar atrás da câmera, mas vamos tentar. Bom, primeiro eu faço a parte de cima. É importante você fazer angulado o corte, tá? Você faz assim, depois assim e aí você consegue tirar um V. Isso ajuda também na hora de preencher isso aqui com cera. Ô, a câmera desligou sozinha. Será que ela não tava gravando? Olha que bacanudo! Só tem um detalhe, né? No momento em que eu carimbar isso aqui, ele vai ficar ao contrário. O carimbo tem que ser feito ao contrário. Eu não fiz ao contrário, então vamos começar do zero, né? Ficou meio torto. Melhor eu deixar noventa graus. Então vamos inverter aqui. O I vai desse lado agora. Você tá vendo aqui um Ti que vai virar um IT depois. E aliás, já começou a derreter bem o negócio. Olha só. Pode ver que a cola quente ainda não se misturou com a cera, mas é só a gente mexer um pouco que elas começam a se misturar. Nossa, pode perceber que ainda não tá bacana. Já tá uma gororoba meio estranha. Ainda dá pra ver uns pelotes aqui de cola quente. Ó, a consistência já tá legal. Você já não consegue ver mais nada. Vamos limpar isso aqui. É bom você ter um papel por perto pra deixar essas coisas em cima. E agora vou preparar a câmera para mostrar a parte mais legal de todas. Vamos lá. Que mesa é essa? Meu Deus do céu. Ó, tira com bastante cuidado pra você não derramar o negócio fora. É, não tem problema. A colher não vai estar quente. Depois você pode derrubar com calma aqui em cima da carta. Isso aqui não seca muito rápido. Demora aí, sei lá, 30 segundos ou mais pra secar. A gente faz uma bolotinha aqui, uma bolotinha bacana. É bem onde tá a divisa entre os dois papéis. E venho com o meu carimbo em cima. Olha só que legal. Deixa um tempinho o carimbo ali, que é pra endurecer a cola. E a câmera desligou de novo. E aí você tira. Eu acho que vale o joinha, hein? Cara, fica muito legal. Olha isso aí. Muito fácil de fazer. Olha só que coisa personalizada. Chique no último pra você fazer agora no Dia dos Namorados. o Dia das Mães pra você entregar cartão de aniversário. A única desvantagem disso aqui é que o carimbo de cenoura não dura pra sempre, infelizmente. Eu tinha feito um H, um M aqui, que era de Helena e de Melissa. E olha só como que eles estão uns quatro dias depois. Ó, a cenoura resseca e aí ela vira um bagaço. Olha só, tô revendo as imagens aqui e vi que a câmera não gravou o momento em que eu derramei o negócio em cima da carta. Vamos fazer de novo, só que antes eu preciso limpar essa colher. Agora eu vou apelar um pouco, liguei o fogão aqui, vou esquentar a colher no fogão rapidinho e não pode deixar muito tempo, senão começa a queimar. Mas depois é só passar um papel toalha e tá tudo certo. Vou usar um envelope amarelo agora, na verdade isso aqui é só uma folha de sulfite colorida que eu dobrei. Você não precisa usar envelope mesmo, você pode usar qualquer folha de sulfite dobrar e fechar, porque ela acaba se transformando no envelope. Eu acho muito bacana quando existe um contraste bom entre a cor do papel e a cera que você tá colocando, tá? Então eu vou usar a cor complementar ao amarelo, ou seja, quando a gente olha o disco cromático, a cor complementar é a que tá do lado oposto, é a que dá mais contraste. Então a cor que dá mais contraste com o amarelo é o violeta, que no caso eu não tenho aqui. Então eu vou tentar usar azul escuro com um pouco de vermelho, vamos ver o que vai acontecer. Picar direto na colher que é mais fácil, né? Se você vai fazer isso várias vezes, é legal você já ter uma latinha com um pouco da cola quente que você poupa tempo. Será que agora eu aperto o rack na hora certa? Que coisa mais linda! Sem pressa! E... Meu, o Itália não falou aquelas coisas, mas acho que vale o joinha que era o que eu queria desenhar aqui, né? Meu último envelope azul, vamos tentar fazer um estilão manual do mundo aqui com azul e branco. Vou tentar não cortar muito dessa vez pra ver se fica mais fácil, tá? Menos trabalho. Como o giz de cera derrete antes, você não precisa mesmo quebrar em muitos pedaços não, pode botar até inteiro aqui se bobear. Agora, a cola quente é bom picar bem, porque é chato de misturar ela com giz de cera. No branco eu tô tendo um pouco mais de dificuldade do que eu esperava. Não sei se o pigmento branco não se dá muito bem com a cola quente, porque cada pigmento tem uma composição química diferente. Aliás, isso dá um vídeo legal, como são feitos os pigmentos. Último envelope. Ai, só porque é o último, escapou um pouco. Dá um charme assim, né? E só porque é o último, a cenoura resolveu grudar. Olha, ficou melhor do que eu imaginava, no fim das contas. Ficou estiloso também, olha só. Vou mostrar o resultado dos três. Coloquem nos comentários qual o seu nome e de qual você gostou mais. Assim a gente sabe se os meninos têm uma preferência diferente das meninas, fechou? Não esquece de dar o joinha no vídeo, é muito importante para a gente. Se você não se inscreveu ainda no Manual do Mundo, clica no sininho, ou não, né? Primeiro no inscrever-se, depois no sininho, para ser avisado quando a gente postar coisas legais como essa aqui. Eu já ia quase me esquecendo de mostrar a carta abrindo, vamos ver como é que esse negócio se comporta na hora que a gente quebra o sigilo. Inscreva-se no canal E aí E aí Legenda Adriana Zanotto